Gabi foi pego e ilegal em Detroit. Não vi esse barulho, eu acho que é um carro da polícia, mano. Opa, cidadão, está me ouvindo? Opa, tudo bem, senhor? Tem como encostar ali no acostamento, por utiliza? Sim, 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 sim. Por favor, cidadão, desce do mundo do veículo. Por favor, cidadão. Posso olhar na parede, por favor? Tudo bem, senhor? Posso ser dizer? Está tudo tranquilo? Boa noite, senhor, tudo bem? Boa noite. Certo. Tô tentando na sala de daqui, como é que é? Não entendi, senhor. Tô tenta passaporte pra aqui, em Detroit? Tô legalmente aqui, claramente. Mas eu não entendi isso aqui. Ih, não entendi o que você disse. Se você tem um passaporte pra emprestar a lembrança de Detroit. Tô legalmente, tô legalmente, entendeu? Ah, certo, certo. Qual é o teu nome? Meu nome é Blake. Blake, certo. Você tá fazendo o que que é na cidade? Ó, tô trabalhando, gente, em torno de três dias e meio na Graeme. É uma cara, né? Tentei um trabalho de construção aí, mas não é muito bom na minha vida não. Aí eu consegui ir na Graeme, graças a Deus, né, mano? Certo, certo, certo. Então, tu, 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 na nacionalidade é daqui, então. Tu tá na dezena. Ah, não entendi isso. É na nacionalidade? Isso, é na nacionalidade. Isso, é na nacionalidade. Eu sou canadense. Eu sou canadense, Daniel. Isso. Certo, certo. Tu tirou isso pra quem tá em Tones. Isso, isso. Isso, isso. Você tem pra me mostrar? Eu tenho o passaporte, senhor. Passaporte? Sim, sim. Você pode estar me mostrando aí? Sim, senhor, posso pegar na grava ali? Pode, pode, é a vontade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. . . . . . . .